Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Ipatinga, MDSAT, instalação e manutenção de antenas 984227409 e fábrica de sorvete nevasca na Glicina 253 Bom Jardim Ipatinga. Furto foi registrado no bairro Veneza, no município de Ipatinga, no fim de semana. A polícia militar foi acionada para comparecer na rua Campinas, onde quatro bicicletas foram roubadas de uma garagem de um edifício. De acordo com informações, dois indivíduos não identificados arrombaram o portão eletrônico da garagem, levaram quatro bicicletas que estavam no interior do local. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção para a avenida Livramento. O prédio, que possui câmeras de segurança, registrou a ação dos ladrões. Eles estavam com blusas de capuz e cobriam os rostos, dificultando a identificação. A polícia militar realizou um rastreamento na área, mas não conseguiu localizar os autores do furto. Militares continuaram com as outras equipes dos turnos na intenção de encontrar os autores, mas sem nenhum sucesso. As diligências continuam na intenção de encontrar os autores do furto e recuperar as bicicletas que foram roubadas. E um homem que foi agredido violentamente pela sua esposa no fim de semana foi levado para o Hospital Márcio Cunha às pressas, em estado gravíssimo. O repórter Jota Passos conversou com o sargento Moreira, que traz os detalhes desta informação. Fomos solicitados por funcionários do Márcio Cunha, nos dizendo que havia dado uma entrada de um cidadão que tinha ido trabalhar no local de natal, que tinha cuidado de raciocínio, apresentava muitas lesões pelo corpo, vindo a passar mal no interior da empresa, sendo conduzido até a entrada do hospital. Chegando lá, a enfermeira assomou o médico, fizeram um exame, um TC nele, e verificaram que ele estava com hemorragia cremeana. Chegamos ao local, fomos levantar todas as informações a respeito do fato, com o irmão dele, e esse irmão dele nos disse que a esposa dele tinha o costume de agredir-lo. Pedimos apoio da viatura do setor, compensando ao local a sargento Simone, juntamente com o sargento Barreto, que conseguiram, após insistentemente chamar na casa, lograr isso na prisão dessa senhora. E no fim da madrugada de domingo, populares acionaram a polícia militar, informando sobre um homem encontrado morto na estrada do Horto Baratinha, zona rural do município de Antônio Dias. Uma equipe de militares foi ao local e constatou que o homem identificado era o Anderson Santos Clara, 34 anos. Foi executado com tiros no peito, na cabeça e costas. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no local e determinou a remoção do corpo de o Anderson dos Santos, que naquele momento era desconhecido ao posto de medicina legal em Patinga. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma mulher havia feito contato com a Central de Operações do Batalhão 58 de Coronel Fabriciano, denunciando que o marido dela havia sido sequestrado durante a madrugada do domingo, do dia 28. Os militares foram até a denunciante, a qual relatou que os criminosos invadiram a sua casa, situada no povoado de Bucaina, exigiram que ela ficasse calada e perguntaram sobre o Anderson, sobre o dinheiro e entorpecentes e o levaram para ser executado. Ainda de acordo com informações da mulher de o Anderson, ele estava jurado de morte e chegou a comentar que estava para ser assassinado, mas não passou detalhes para sua mulher sobre a autoria e a motivação. O Anderson tinha antecedentes criminais, havia saído do sistema prisional no início deste ano e já residiu no bairro Novo Tempo, no município de Timóteo. O caso será investigado pela Polícia Civil. Repórter Sandra Serafim. Bateria para veículo de todas as marcas, Gil do Mar Baterias. As melhores condições para você pagar, Gil do Mar Baterias. O teleentrega mais rápido, Gil do Mar Baterias. Plantão 24 horas, Gil do Mar Baterias. Gil do Mar Baterias. Plantão 24 horas, disque baterias 3821 8870, 3821 8870, JK, Jardim Panorama e Patinga. E atenção, a MDSAT faz instalação e manutenção em antena parabólica, antena para recepção de TV. Parabólica digital é com a MDSAT. TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone, MDSAT. Atendimento em domicílio, em todo o Vale do Aço. WhatsApp 3824 6294, 3824 6294. Precisando de antena parabólica digital? 3824 6294. MDSAT. WhatsApp 3824 6294, 3824 6294. MDSAT. E neste fim de semana, um baile funk, que estava sendo realizado na rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Limoeiro, no município de Ipatinga, foi interrompido com a chegada do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Regional Ipatinga, coordenado pelo Ministério Público e composto pelas Polícia Civil, Militar e Rodoviária Federal, que desmantelaram o evento clandestino neste local, denominado Segundo Baile da NSA. O evento foi organizado por indivíduos sem a devida autorização dos órgãos competentes, com a intenção de vender drogas entorpecentes e perturbar a paz na região. O GAECO, juntamente com os outros profissionais, observaram a movimentação para a realização do evento e presenciaram um dos envolvidos entregando material a um conhecido usuário de drogas. Diante da suspeita de que se tratava de uma entrega de drogas, os policiais abordaram os indivíduos e encontraram na posse do usuário uma porção de maconha. Para a desmantelação deste tráfico de drogas, foi montada uma operação em conjunto com as equipes ostensivas do 14º Batalhão e da Companhia Tático Móvel 143. E após todas as diligências, eles identificaram o local sendo o ponto de armazenagem dos seguintes materiais. Um tablete, uma barra e uma bucha de maconha que foram encontrados. 45 papelotes de cocaína, um simulacro, ou seja, uma imitação de pistola e uma capa de colete da Polícia Militar de Minas Gerais. Cinco indivíduos foram presos, todos os materiais foram apreendidos e todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga para as demais providências e, posteriormente, para a apreciação da Justiça.